Boa, aqui é o Mickey com mais um vídeo e trazendo aí os meus comentários sobre o filme Fragmentados. Não vai ser bem uma avaliação, uma análise, mas eu quero falar sobre o filme que eu vi nesse final de semana, mais exatamente dia 2 do 4 de 2017, Split ou Fragmentados, saiu em janeiro nos Estados Unidos e agora no Brasil. E cara, que filme, é um filme realmente muito legal, é um filme tenso, é um filme que vai te surpreender e no final, meu amigo... Bom, no final, esse vídeo vai ter um pouquinho de spoiler, mas só pro final, então pode ficar tranquilo quando chegar no momento que eu vou falar sobre spoiler, eu aviso. E temos aí o nosso querido Kevin, um cara com 23, 24 personalidades, né? Uma em ascensão, né? Uma que está por vir. E esse cara, mano, ele é totalmente maluco e perturbado, só que, velho, você parece que você entende o que está acontecendo ali na mente do cara. Ele está em conflito com tudo que envolve ele. Rola ali algum trauminha e tal, mas isso não é abordado. E ele, né, sequestra três meninas. Isso aí está no trailer, não é spoiler, está aí. São três meninas. E é meio aleatório isso, assim, você não entende por que que ele sequestra essas três meninas. Mas uma delas, que é essa que está conversando com ele nessa cena, ela foi meio que pega por acaso, né? Ela não deveria estar ali. Ele estava focando naquelas duas ali, aquelas duas irmãs ou amigas. Eu não sei se elas são irmãs. Isso também não fica muito claro no início do filme, se elas são irmãs ou amigas. Mas eu acho que elas são irmãs. Embora que elas são bem diferentes uma da outra, eu creio que elas sejam irmãs. E ele leva elas para o cativeiro. E, assim, elas têm que lidar com várias personalidades. Elas lidam com várias pessoas que estão dentro do Kevin. E, cara, essa interação é muito louca. Porque, assim, essas duas, elas não estão entendendo direito o que está rolando. Elas só querem sair dali de qualquer jeito. Inclusive, elas não têm uma abordagem muito interessante. Elas estão ali para aquela coisa final, cara. Para finalizar. É para você entender o que o Kevin se torna no filme, no decorrer da história. Porque essa última manifestação interna dele é o grande trunfo do roteiro e é o grande trunfo da história. Cara, o James McAvoy, ele destrói na atuação. Então, cara, eu, sério, esse cara merece ser indicado ao Oscar. É absurda a transformação que o cara tem no decorrer do filme. E, assim, tem cenas que não tem corte. E você vê ele transformar e você vê ele se tornar outra pessoa. É simplesmente impressionante. É muito difícil isso, cara. É muito difícil. E ele está destruindo. Temos aí a psicanalista, né? Que trata do Kevin. Eu não me lembro o nome dela. Sinceramente, eu acho que nem falou o nome dela. Não, falou sim. Só agora que eu não me recordo. Enfim, ela é o que dá aquele ponto de equilíbrio no roteiro ali na história. Que você começa a entender mais o personagem. Entendeu? As cenas que ela aparece são poucas. E, assim, é uma coisa meio estranha. Porque ela perde total a noção do perigo. E se mete numa encrenca ferrada. Quando, finalmente, a última personalidade vem à tona. E, cara, quando aparece isso, meu amigo, você simplesmente fica arrepiado. Porque aí ele se transforma realmente num monstro. É um negócio totalmente insano. Você consegue ver uma ameaça nos olhos. E não só uma ameaça psicológica. Mas ali, dessa vez, já é uma ameaça física. Ele consegue mudar fisicamente. É perturbador e realmente incrível o que foi feito. Dentro da história, tem uma espécie de subtrama. Onde envolve o passado dessa menina. Que tá aí em cena. E, cara, é meio trash. É meio pesadão. Mas que define também. E tem ligação com a história. E com os eventos. Como termina o filme. E o que acontece com ela, cara. É foda. E talvez seja trabalhado até numa possível sequência. E a gente vai falar sobre isso. Então, prepare-se. Então, agora eu vou falar sobre a ligação que o filme tem com outro filme. E, cara, é de explodir a cabeça. Então, quer parar? Para agora. Se não, vamos lá. Vamos embora. Sim, amiguinhos. Fragmentado se passa no mesmo universo de corpo fechado. Já foi dito aí. Rola um papo do que Shyamalan... Ele escreveu o personagem Kevin pra ser um dos vilões de corpo fechado. Mas ele não conseguiu dar a abordagem correta. Ele não conseguiu dar a profundidade que ele gostaria. E acabou tirando do roteiro do corpo fechado. Quem assistiu o corpo fechado sabe que temos lá um psicopata na história. E que é bem superficial a história dele. E que, meu, lembra um pouquinho o que acontece em Fragmentado. No corpo fechado, esse psicopata, ele invade uma casa aleatória, que ele resolveu lá, e sequestra uma família. Ele mata os pais e sequestra dois garotos, né? Dois irmãos, um menino e uma menina. Eis que surge o David Dunn, que é o Bruce Willis, o herói. E resgata as crianças. Salva as crianças, mas os pais morrem. Então, assim, eu acredito que... Eu acho que o Kevin era pra ser aquele cara, talvez. Talvez numa abordagem mais ampla fosse ele. Mas, não rolou. E Fragmentado vem pra aprofundar esse personagem agora. Já foi confirmado que o Shyamalan tá com o roteiro pro Corpo Fechado 2. E, agora, com o Fragmentado, e com certeza o sucesso e toda a repercussão positiva, deve sair, finalmente, a tão esperada sequência de Corpo Fechado, interligando com o Fragmentado. E quem viu o Fragmentado sabe o que é que o Kevin se torna no final. Ele se torna um monstro, totalmente, o possível maior vilão físico que David Dunn vai encontrar. Então, nós vamos ter um embate corpo a corpo de verdade, numa possível sequência. Porque, cara, Corpo Fechado é um dos melhores filmes de super-heróis feitos. Sem ser, literalmente, de super-heróis. É incrível isso, mas é verdade. Então, cara, se você não viu Corpo Fechado, ou achava que era uma pegada, sexto sentido, cara, esquece tudo isso, assista, e, em seguida, assista Fragmentado. Você vai entender o que eu quero dizer. Com certeza, o Shyamalan já imaginava uma forma de trazer o Corpo Fechado de volta. Porque eu tenho certeza que ele tem um puta carinho pelo Trump, porque, meu, hoje, Corpo Fechado é um filme cult. Passou ali, na época, muita gente não entendeu, ficou decepcionado porque não era um sexto sentido. Mas quem entendeu o filme, pegou e viu a genialidade do roteiro e tudo mais, cara, e sacou. E Fragmentados veio nesse mesmo esquema. Ele fez você acreditar que era uma coisa, ele fez você achar que você tava entendendo o que era aquilo, e, no final, ele faz aquela reviravolta. Reviravolta, mas não é aquela reviravolta, nossa, eu estou morto, nossa, sei lá, eu moro numa vila, mas a vila não é antiga, é nos dias de hoje, não. A reviravolta é do mesmo nível do Corpo Fechado. Quando você entende o que tá acontecendo, aí você dá aquele, nossa, que foda. Mas não é aquele susto, não vai ser no susto, você vai entender e aí você vai pirar. E, cara, são dois filmes sensacionais, eu tô ansiosíssimo pra ver esse crossover depois, essa mistura desse universo expandido do Corpo Fechado e do Fragmentados. Vai ser foda demais. Quem podia imaginar que nós teríamos um universo expandido de super-heróis sem CDC e Marvel, né, no cinema, e de uma forma mais, sei lá, artística. Cara, assistam o Fragmentado agora. É sensacional, muito foda, cara. Recomendadíssimo. Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, gostado. Então é aquela coisa, né? Gostou? Dá aquela curtida, compartilha o vídeo. E, se você viu esse vídeo perdido por aí, se inscreve no canal. Tô sempre trazendo novidades sobre games, especialmente games, né, que é o maior foco, mas tenho trazido também bastante coisa de cinema, tenho falado aí sobre coisas aleatórias que me interessam, até um pouquinho de política, gerando um pouquinho de polêmica, mas tudo bem. Então é isso aí, vou ficando por aqui. Até mais, até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.